A gente começa pela perseguição aos oito empresários que tiveram conversas num grupo de WhatsApp vazadas. Eu prefiro falar perseguição do que investigação. A quebra do sigilo bancário e o bloqueio de contas, contas bancárias deles, autorizados pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido do senador Randolfe Rodrigues e não da Polícia Federal. A PF solicitou apenas a busca e apreensão de aparelhos celulares dos empresários. O Randolfe queria mais. Essa revelação piorou o clima entre Moraes e a Procuradoria-Geral da República. A vice-procuradora, Lindora Araújo, deu um puxão de orelhas no ministro. E nesse sábado, em discurso em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Bolsonaro se referiu ao ministro Alexandre de Moraes como vagabundo. E empresários, tendo a sua vida demasiado, recebido a visita da Comissão Geral, estavam privadamente discutindo um assunto que não interessa com essa relação. Eu posso pegar minha dúvida aqui, fazer um papo no canto também e falar o que me entenda. Não é porque tem um vagabundo ouvido a frente da água na nossa conversa, quem vai querer roubar a nossa ligação. A nossa... Mas... Vai ao mundo do que esse caso da conversa, é que dá a carne de data após ouzir que ouveu esse vagabundo. No meio da semana, num seminário promovido pelo Instituto Unidos Brasil, foi feito um minuto de silêncio em apoio aos empresários perseguidos por Alexandre de Moraes. E a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, em sessão presidida por Daniel Silveira, debateu o ativismo judicial. O jurista Ives Gandra participou do encontro. E impediu o poder judiciário, mesmo nas ações diretas em constitucionalidade e promissão, nessas ações que se pudesse fazer a lei em lugar do poder legislativo, se esse fosse considerado inconstitucionalmente omisso, de não fazer uma lei que a Constituição exigia que fosse feita de imediato. Esse é o sistema de freios e contrapesos colocados numa Constituição que não deu, em nenhum momento, ao poder judiciário o poder de invadir competências de outros poderes. Hoje nós estamos vendo uma interpretação completamente diferente. Aquilo que disse o doutor Paulo Faria, com o que eu concordo, nós estamos tendo invasões de competências notórias. Constantino, vou começar por você. Fiz essa semana um programa exatamente tratando desse assunto, dessa perseguição aos oito empresários, por conta de conversas num grupo de WhatsApp entre a Procuradora Regional da República, Tamea Danelon, e um advogado, Fabiano Silva dos Santos. Até recomendei ao Augusto Nunes o nome desse advogado, que foi o único que a gente encontrou que realmente se dispôs a defender as medidas adotadas pelo Alexandre de Moraes. Bom, a Procuradora já relatou e tem relatado nas redes sociais dela, Constantino, uma série de irregularidades. É uma história absolutamente absurda e que ficou pior ainda quando a gente vê que a atuação do Randolph Rodrigues extrapolou até aquele papel que ele vinha... dizendo que ele tinha de procurador da República. Quer dizer, ele extrapolou de todas as formas o seu papel como senador, como cidadão, e o Alexandre de Moraes adora essa relação com o Randolph, com a rede, sustentabilidade. É um negócio de louco. Lacombe, achar um jurista, um advogado que defenda o indefensável realmente é uma tarefa hercúlea, porque tem que ser muito cara de pau para justificar isso que nós estamos vivendo no país hoje. Eu aplaudo aqui a lucidez, a coragem do Ives Gandra Martins, da Tameia Danelon, de todos esses que têm denunciado esse absurdo, esse estado policialesco em que vivemos, onde não há mais lei, não há mais uma Constituição, não existe mais uma régua. O presidente usou palavras fortes ali para se referir a essa dupla, ao ministro. Se eu falar o que eu penso do ministro Alexandre de Moraes, mas eu vou preso. E fique claro isso. Então eu não vou falar o que eu penso, pelo menos não de forma tão direta. Agora, o papelão desse ministro, desse senador saltitante, ele se arroga de maneira totalmente descarada o papel de um PGR paralelo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que perderam o pudor. Agora, eu volto a frisar aqui, Lacombe, porque eu acho isso importante, que esse tipo de absurdo, e que vem numa escalada muito assustadora, nós vamos falar depois da operação do TSE no Paraná, que mirou ali dois candidatos a Senado, por besteira, por picuinha, a coisa saiu tanto de controle, que isso denota fraqueza, isso denota desespero. Eu quero fizer isso pelo seguinte, eu conversei, direta ou indiretamente, com dois grandes empresários essa semana. Um deles, inclusive, está envolvido aí nessa lista dos oito. E as reações são distintas. Eu entendo que quem tem muito a perder e tudo, tenha receio. Olha, essa coisa não pagou ingresso para isso. Estava emitindo sua opinião em grupo fechado, não é um ativista. A mídia, até mesmo a mídia que não é totalmente podre e militante, chama esses empresários de empresários bolsonaristas. Eu sempre vou trazer isso aqui à tona. Nós não vemos ninguém mais ser chamado de empresário tucano, empresário petista. Então, isso já é uma depreciação, já é uma tentativa de enquadrar, de rotular. E são empresários que estão querendo o melhor para o Brasil. Apenas isso. Empresários patrióticos. Agora, um desses empresários, após a operação, está com receio. Está preferindo ficar quieto, está achando que tem que esperar a poeira baixar. Porque, é claro, ficou assustado com isso. O outro empresário virou para mim e disse de forma muito direta, eles estão abusando tanto, que no meu caso, a minha vontade é dobrar a aposta. Ou seja, eu estou incomodado. Eu não nasci e eu não vou aceitar viver num país que me censura desse jeito, que me cala desse jeito. Então, eu acho que esse clima é uma divisão normal que a gente enxerga na população em geral. Alguns preferem sair de grupos, se calar. Outros, e eu quero crer que sejam a maioria, estão falando assim, não, agora, mais do que nunca, eu preciso reagir. É por isso que eu vou no 7 de setembro. É por isso que o 7 de setembro vai ser gigantesco. Porque eu não posso me omitir num momento desses. Tão crucial para o país em que uma patota, um clubinho, acha que manda. Acha que manda em todo mundo. Acha que pode intimidar, censurar, calar, ameaçar. E não podem. E não vão fazer. Nós não vamos permitir. Nós não vamos aceitar o Brasil virar a Venezuela na mão grande, no grito. Isso não é assim que funciona. Então, eu quero crer que uma parcela significativa da população brasileira tem coragem para peitar isso. Para defender os valores básicos, a liberdade que está ameaçada aqui e fazer o que for possível e estiver dentro do seu alcance para deixar muito claro que não vai tolerar esse estado de coisas. A questão jurídica está pacificada. De novo, não dá para defender o indefensável. Não dá para aplaudir isso. Tem picareta militante disfarçado de jornalista também que defende. Minhas fontes na Polícia Federal e no STF realmente assumiram que é uma medida preventiva. E a pessoa escreve isso nas linhas de um jornal carioca muito importante sem corar. Sem virar e falar eu sou uma autoritária rainha de copas que manda degolar não só colegas como quero sim aplaudir a censura porque eu não gosto do bolsonarismo e acho que ele pode no futuro cometer um crime. Criaram o crime, Lacombe, de ter dinheiro e apoiar o governo. Hoje o crime é ter dinheiro e apoiar o governo porque pode financiar um golpe. Tem dinheiro, tem condições. Isso é absurdo. Isso é absurdo. O Luciano Hang tem milhões e milhões de seguidores e as redes dele estão suspensas. Ele está censurado. Nós não vamos aceitar isso no Brasil. Brasil não amanhecemos na Coreia do Norte. A minha coluna, para fechar, Lacombe, na Revista Oeste dessa semana foi exatamente sobre isso. Foi uma distopia ficcional para chamar a atenção para o problema que estamos vivendo. Título Alexandria 2026. Eu acordo num país que por acaso se chamava Brasilil, muito parecido com o nosso. E, de repente, mudou o nome do país, virou Alexandria. Tem um imperador, que é o imperador saltitante, que é uma rainha da Inglaterra e gosta disso, porque ele usa as vestimentas inspiradas na Elizabeth, e ele gosta. E esse imperador saltitante está dando xilique, pitino no começo do texto, porque a polícia não conseguiu prender o último foco de resistência que tinha de empresários fascistas, que estavam numa academia, foram vistos defendendo aquele cujo nome não pode ser mais mencionado, que era o presidente em 2022 nesse país. Então, de novo, eu tentei partir para esse sarcasmo misturado com alerta distópico para ver se quem ainda é em Zentão acorda. Porque, de novo, o pau que dá em Francisco também dá em Chico. E agora está todo mundo tenso. Quer dizer, vão na casa do Moro por causa de letrinha de Santinho. Que piada é essa? Que brincadeira de mau gosto é essa? Então, não vão nos calar lá, Conde. Nós estamos aqui para lutar pela liberdade. E você falou de letrinha, o seu texto fala exatamente sobre isso. Quer dizer, bastou tirar uma letrinha da Constituição, todo o poder emana do ovo, em vez de o povo. E, ó, que bom aqui, vocês estão vendo no telão, Ana Paula Henkelmota. Vou passar primeiro para a Ana, então, eu peço desculpas aí. Vou passar primeiro para a Ana Paula Henkelmota. Ana, começamos o programa elogiando, como sempre, Alexandre de Moraes e Randolph Rodrigues também. Boa noite. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos, estamos ouvindo. Boa noite para vocês. Ótimo. Eu escutava vocês e vocês não me ouviam, mas que bom que agora deu tudo certo. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Consta. Boa noite, Mota. Que bom você aqui com a gente. Boa noite aos nossos queridos amigos do domingo. Enquanto o pessoal estava tentando acertar aí os probleminhas técnicos, eu anotei de onde as pessoas estão nos assistindo. Biritiba Mirim, em São Paulo, Japaritinga, no Alagoas, Balsas, no Maranhão, Divinópolis, Boston, Sidney, Fortaleza, Mojimirim, ou seja, todo mundo espalhado aí, né? Nosso encontro de domingo, todos espalhados pelo mundo e pelo Brasil. Ana, já com 53 mil visualizações simultâneas. Que maravilha. Que isso é maravilhoso. Eu queria deixar aqui, antes de tudo, Lacombe, eu acho que o Constantino deve estar vivendo a mesma coisa. Eu estou há quase duas semanas no Brasil e é impressionante por onde a gente passa, como as pessoas vêm falar com a gente sobre continuarmos falando, sobre a coragem nos textos, de como nós colocamos o dedo na ferida. Feridas que hoje, infelizmente, são feridas do Brasil, né? Que acho que a maior delas é a ferida na nossa Constituição, que vem sendo vilipendiada de uma maneira muito perigosa, né? Tempos sombrios estamos vivendo. E no próprio lançamento do livro do Fiúza, ontem na estrada, eu tive que parar no posto da Polícia Rodoviária Federal, porque o meu mapa, o meu Waze estava meio perdido, então eu parei para pedir ajuda e os policiais vieram falar comigo também. Então, o Brasil está cansado, né? E pelo que eu entendi até agora, essas duas semanas no Brasil, acho que a coisa já está virando uma situação apolítica. As pessoas estão com medo do cenário da Alexandria, que o Constantino disse no texto dele, eu li hoje de manhã, é um texto, ao mesmo tempo que é cômico, dá medo, né? Porque nós estamos caminhando aí para uma tirania do judiciário, o Rui Barbosa já dizia, né? A pior tirania é a do judiciário, contra essa aí ninguém pode fazer nada. E paralelamente, Lacombe, nós temos que rodar tantos pratinhos, né? O brasileiro tem que rodar tanto pratinho, eu sempre comento nos meus artigos, nos pingos durante a semana, nós colocamos, nós vimos um presidente da Câmara colocar sob votação urgente na Câmara o projeto 2630, que é um projeto da mordaça, porque nós estamos vendo um ministro do STF perseguindo o presidente Bolsonaro, perseguindo parlamentares, calando parlamentares, calando empresários, né? Que tiveram ali uma conversa de bar num aplicativo de mensagem, mas nós temos na Câmara, tentando ali o trâmite para votação, o projeto 2630, que o senhor Arthur Lira colocou sob caráter de urgência, nós fizemos um alarde, todos nós, o Brasil todo, ele retirou, né? Não votou, mas parece, Lacombe, a sensação que eles querem pavimentar esse caminho da mordaça no Brasil, seja por parte do STF, seja por parte da própria Câmara, aí com o senhor Arthur Lira, querendo colocar um projeto que é de um comunista, o relator é o Orlando Silva, do PCdoB, o projeto da mordaça, que silencia todos nós. Então, estamos vivendo tempos muito perigosos, e eu já escrevi na Oeste essa semana, trouxe aí, por causa da morte do Gorbachev, eu trouxe exatamente aquele, fiz uma resenha sobre o discurso do Ronald Reagan, o presidente americano, lá no portão de Brandemburgo, em 1987, o famoso discurso, senhor Gorbachev, derrube esse muro, exatamente contando o que estava por trás dos discursos. Não vou me alongar muito, mas um dos editores, quem escreveu o discurso para o Reagan, o Peter Robinson, ele fala que houve um tumulto ali na Casa Branca para que fosse retirado do discurso essa parte, senhor Gorbachev, derrube esse muro, e que o presidente Reagan disse, bom, mas é preciso coragem para dizer o que precisa ser dito, e eu acho que nós estamos exatamente nessa fronteira no Brasil, não dá mais para a gente ficar escolhendo o silêncio com medo, é compreensível que as pessoas têm medo de perderem seus empregos, mas nós comunicadores, jornalistas sérios, pessoas influentes nas redes sociais, ou até no círculo aí dos seus amigos, dos seus familiares, nós precisamos enfrentar essa batalha aí do silêncio, porque um muro muito parecido com aquele lá que caiu em 1989, ele está sendo erguido de maneira virtual, mas ele está sendo erguido. Roberto Mota, quando a gente imaginou que passaria por uma situação assim, e de que maneira você imagina que a gente pode reagir a tudo isso, dentro da lei, digamos assim? Olha, Lacombe, eu faço minhas as palavras do Rodrigo, eu também não posso falar o que eu penso, que eu tenho certeza que é o que muita gente pensa. Agora, esse processo é tão bizarro que a ficha está caindo para muita gente que estava isenta ou apática. se trata da polícia, da polícia federal, batendo na porta de cidadãos de bem. Lacombe, eu conheço várias dessas pessoas, conheço, são cidadãos de bem que geram milhares de empregos, pagam milhões em impostos, todos os anos, eles tiveram as suas contas bancárias bloqueadas. bloquear a conta bancária de uma pessoa significa quase uma sentença de extinção. Por quê? A pessoa para de poder pagar as suas contas, a água, luz, telefone, comprar comida. Isso parece o que o doutor Ives Gandra disse. Parece que acabou o tal sistema de freios e contrapesos. Isso é um caminhão descendo uma ladeira sem freio algum. Não se trata mais de invasão de competências, como ele disse. Eu acho. O que a gente está vendo aqui é destruição de direitos naturais do homem. É o direito à privacidade, à liberdade de expressão, direito ao devido processo legal. É a destruição do Estado de direito, vinda daquelas pessoas que todo dia falam do Estado democrático de direito. Eu, como o Rodrigo, eu também conversei com vários desses empresários. A reação que eu notei foi de absoluto choque. Nada do que esses empresários fizeram é ilegal ou é crime. Financiamento de manifestações não é crime. Até falar que apoia golpe não é crime. Se fosse crime, quase todos os ativistas de esquerda do Brasil já tinham que ser presos, porque eles falam dia sim, dia não, em tomada violenta do poder. O Ives Gandra já listou todos os absurdos dessa operação. Com certeza, esses absurdos são do conhecimento das pessoas que organizaram essa operação, porque várias dessas pessoas são inclusive professores de direito constitucional. A questão aí não é ignorância. Se eu que sou engenheiro sei, imagine eles. Eu sei, por exemplo, que o STF só atua em relação a quem tem foro privilegiado. Nenhum desses empresários tem foro privilegiado. Eu sei também que o Ministério Público tem que ser envolvido. Esse é o tal sistema acusatório. Os juízes não podem comandar a polícia diretamente. Eu sei também que esses empresários foram incluídos no famoso inquérito das fake news de 2019, que foi aberto de ofício. Agora, acima de tudo, o que eu sei e que todo mundo precisa saber e não pode esquecer, é que não existe crime de opinião. O detalhe malévolo e quase inacreditável dessa história é que as contas bancárias foram bloqueadas a pedido de um senador. Primeiro, bloquear conta bancária não tem nada a ver com a natureza dessa, entre aspas, investigação. É nitidamente uma medida de intimidação. Agora, a pedido de um senador, como é que isso se encaixa no Estado de Direito? Eu sei disso. As pessoas envolvidas na operação também sabem. Os juristas, os policiais que participaram e os jornalistas. Tem uma quantidade enorme de jornalistas batendo palma para essa operação. É como a Ana Paula disse muito bem, tem muita gente aplaudindo e muito mais ainda em silêncio. Mas nesse caso, Lacombe, eu acho que é seguro dizer, o silêncio não vai proteger ninguém. É, você citou aí, a gente lembra todas as manifestações que houve, né, dos socialistas, dos comunistas. Há sempre faixas defendendo... O Constantino levantou o tempo e disse, vou passar para você, Costa, mas eu sempre falo dessas faixas defendendo a ditadura do proletariado. Numa democracia você pode até ter um discurso contra a democracia, não sei se eu estou enganado. E quanto à questão da Polícia Federal, falamos aqui com o deputado Daniel Silveira no domingo passado, como dá pena, né, porque é uma instituição que a gente respeitava muito e a gente acredita realmente que a grande maioria dos agentes federais, né, esses agentes não gostariam de estar ali cumprindo todas essas determinações, participando dessas operações tão absurdas. Vai, Costa. E em algum momento eles vão ter que dizer não. Isso é um passo importante, sim, porque senão a gente está diante daquilo que a Hannah Arendt chamou de banalização do mal, né, um pequeno burocrata que acata ordens porque são as ordens. Não. Em algum momento, inclusive, isso é constitucional, né, vai caber a esses agentes de força negarem ordens irregulares. Agora, eu ia falar exatamente disso, né, do duplo padrão que salta aos olhos. Você mencionou aí, Lacombe, a questão de ditadura do proletário, nós temos um partido oficial no Brasil que é o Partido Comunista. Aliás, o PCdoB é da chapa do Lula, né. Então a coisa é escandalosa no duplo padrão. E eu queria exatamente pegar o exemplo, pra não deixar passar em branco, do PGR Paralelo, do senador saltitante que acha que manda no país e que é um garoto de recado, é um despachante ali, né. Ele tem um vídeo, há pouco tempo atrás, num evento do MST, que é um movimento por si só de essência criminosa, comete invasões à propriedade, mata o gado, destrói laboratório, é criminoso na sua essência. E nesse evento com o MST, o senador Randolfo Rodrigues está convocando a militância para, abre aspas, tomar as ruas e de lá não mais sair até derrubar este governo, fecha aspas. Isso me parece algo um pouquinho mais golpista do que mandar um joinha num grupo fechado de WhatsApp quando o outro disse qualquer coisa lá. Que foi exatamente o que fez um dos empresários, o Afrânio do Coco Bambu. Ou seja, nós estamos lidando com algo tão, tão invertido no país, tão escancaradamente invertido, que, de novo, eu, eu, não sei quanto aos meus colegas, eu não vou ter muita tolerância para perdoar os omissos, não. É, a gente está chegando a esse ponto, não dá para ninguém ficar omisso, né. Todo mundo tem o seu papel nessa luta, né, não tenho dúvida nenhuma disso.